Boa noite a todos que estão assistindo em casa, os munícipes aqui na galeria. Gostaria já de dizer que em outubro foi atendido no meu gabinete 357 munícipes. Está aberto a vocês, munícipes de cidade de Acarém. Gostaria que colocasse o vídeo já lá do Jardim Veranejal, por favor. Nós estamos aqui no Jardim Veranejal e aqui, todas essas áreas aqui irregulares daqui para lá. Então o que acontece? Tem vários comércios aqui, tem igreja também, tem os moradores. E aí fizemos a Rinois aqui na igreja evangélica aqui e teve aqui a Fundação Prolar e teve também o representante do SAI. E daqui para lá, tudo vai ser beneficiado, porque aqui faz mais de 40 anos que eles moram aqui. E o que está acontecendo aqui? Tem vários comércios, talvez, aqui que não tem documento, porque não tem jeito de fazer o documento. Então nós estamos soltando esses folhetos de cada comércio, para quê? Para eles verem que a gente fez um documento para o prefeito Isaia Santana, pedindo informação também, que todos os vereadores votaram pedindo informação, para quando tiver problema no bar, assim, para não vir fazer, dizer para o morador, ó morador, tem que fechar o bar, porque não tem documento. E aí, a hora que a regularizar, os moradores também vão na prefeitura e vão fazer uns documentos dignos para eles viverem tranquilos aqui no Jardim Veranejal. É um bairro carente e precisamos desses documentos para fazer a regularização dessas áreas. E aqui quem vai ganhar é o povo, que se Deus quiser, a Prolar vai fazer. O Isaia Santana também está envolvido no meio, que é o prefeito. E os vereadores também, e também o vereador Valmir, que se conhece aqui há muitos anos, tem muita gente do Parque Manuí que mora aqui nesse local, e a gente está aqui porque os moradores, vereador, vai no meu bairro, porque precisamos de você lá. Aqui ainda estou na área aqui do Jardim Veranejal. Então, começa de lá, desde o começo que a gente fez a filmagem, e vem vindo por aqui. E aqui está em frente outro bar. Então, se não tem hoje, faz mais de 40 anos que eles estão aqui nesse estabelecimento aqui, o que acontece? Não pode vir multar eles. Por que não pode vir multar? Porque eles não têm condições de arrumar o documento. E aí, quando for para ser regularizado aqui, fizemos a Rinois aqui na igreja evangélica, que chamou todos os moradores, inclusive o vereador Valmir, eu falei, olha, eles não estão aqui muito por rede de esgoto. Eles estão aqui mais para fazer a regularização dos terrenos, porque eles precisam. Por que? O dia da falta do pai ou a mãe, eles têm também uma escritura aqui. E aí, a Fundação Prolar, junto com o SAI, eles vão fazer aqui, eles vão regularizar todas essas áreas aqui, e aqui, se Deus quiser, eles vão ser beneficiados, todas as áreas da cidade de Jacareí. Porque não tem condições de tirar ele, porque tem mais de 40 anos que mora nesse local aqui. Espero que 2020 vai fazer a rede de esgoto, e também vai fazer aqui a regularização, e eles vão ficar no mesmo local, se Deus quiser, vai acontecer isso aqui no Jardim Veranejal. E quem chama eu aqui a fazer essas reportagens são os próprios moradores, porque eu sou muito amigo dos moradores, tenho três mandatos, e trabalho muito com esse bairro Jardim Veranejal aqui, todos os bairros da cidade de Jacareí. Então, eu não sou só do Parque Minha Lua, eu tenho que andar para todos os bairros da cidade de Jacareí. Esse é o meu dever de vereador, porque o povo paga meu salário, é para trabalhar. Não tem hora de trabalhar. Trabalho 24 horas aqui nessa cidade de Jacareí. Tamo junto, morador. O que vocês precisarem de mim, pode contar com esse vereador Valmir do Parque Minha Lua. E quero deixar aqui, também registrado, aqui hoje é 1 de 11 de 2019, o horário é 20 para as 10. Quem fala nesse momento aqui é o vereador Valmir do Parque Minha Lua, aqui no Jardim Veranejal. Obrigado a todos. Gostaria que já colocasse a foto no Mourinho, fazendo favor? Essa foto que eu vou colocar, já está colocada ali. Terrenos baldio no bairro do Parque do Sino. E lá tem muito escorpião, tem cheio de escorpião. Peço para os moradores, por favor, limpa seus terrenos, tira os entulhos, porque só nessa loja foi achado sete escorpiões lá no Parque do Sino. A foto 2. Viela 16, no bairro Parque Santo Antônio. Olha, morador, vereador, olha essa viela como está. Fui lá no local e tirei a foto e aí a viela como está lá no Parque Santo Antônio. Peço que já fiz documento, já mandei. Peço que faça aquilo lá quanto mais rápido possível. A foto 3. Solicitação atendida, manilha colocada no final da rua, Silvio Romero, bairro Verana e Ijal. Esse cadeirante não podia sair de casa, colocaram a manilha, então ficou tranquilo, hoje, para ele sair lá da casa dele. A foto 4. Fiscalizando as obras das calçadas do Mercadão Municipal, 2 de 11 de 2019, no sábado. Estive lá. Graças a Deus vai acabar aquela obra no seu dia, mas o povo não vai mais escorregar e nem quebrar a perna naquilo lá, viu, gente? A foto 5. Falta de lombada na estrada da outro santo, bairro 22 de abril. Os moradores mandaram chamar lá, fui lá, tirei a foto e já mandei para a mobilidade urbana para colocar essa lombada naquele local. A foto 6. Missa no cemitério do Parque Santo Antônio, 2 de 11 de 2019, sábado. Às 7 horas estava na missa lá, hein? Sou verador que não durmo não, acordo cedo. Olha aí, 7 horas estava lá na missa. 10 para 7 de chegado lá. Quem celebrou a missa foi o padre Tiago do Paraíso. Estivemos fiscalizando a empresa ambiental data 5 de 11 de 2019, às 6h30, estava lá na porta da ambiental, junto com os vereadores também, lá naquele local. A foto 8. Começou no dia 4 de 11 de 2019, a limpeza da valeta da Avenida dos Migrantes, no bairro Paio Quimilua. Começou a ser limpeza, foi a superprefeitura, junto com os funcionários, o Bolão. Chama Donizete, mas ele não tem esse nome, Donizete. Todos sabem que o nome dele é Bolão. Falta de tubulação na extensão da rua Augusto dos Anjos, bairro Veraneijal. Estive lá, falta essa tubulação. Porque se um carro cair naquele local ali, vai dar trabalho para tirar o carro. Pode que alguém se machucar naquele valetão lá. A foto 10. Solicitação atendida pela equipe da infraestrutura, o Davi e o Pastor Tião, na rua João Bacatini, bairro Paio Quimilua. Antes e depois. Graças a Deus, ficou ótimo o serviço. Os moradores, Deus parabéns, esse serviço que foi feito lá. A foto 11. Solicitação atendida pela equipe da superprefeitura, na Avenida dos Migrantes, bairro Paio Quimilua. Isso aqui é a equipe do Donizete. Agora é o Donizete, mas é o mesmo Bolão. É a equipe dele que fez serviço lá. A foto 12. Solicitação atendida pela equipe da superprefeitura, na rua Benedita Andrade, da Silva, bairro Paio Quimilua. já foi feito essa, antes e depois. Lá na rua 18. Bueiro com forte mau cheiro, na Avenida dos Migrantes, em frente ao Numo, 1549, bairro Paio Quimilua. Moro bem perto disso aqui, domingo. Foi um mau cheiro terrível naquele local. Os moradores foram em casa, me chamaram. Fui lá na segunda-feira e tirei foto. Espero que já arrumaram. Se não arrumou, amanhã vou passar lá, porque tem que arrumar. O mau cheiro foi demais naquele local lá. Eu gostaria que colocasse meus contatos. Valmir do Paio Quimilua. O meu telefone é 3955-2206, do gabinete. O celular que eu carrego no bolso, 991-64-4919, 996-65-9046. Se precisar desse vereador, estamos juntos para todo o quanto é canto da cidade de Jacareí. Quero deixar aqui também, já registrado outra vez, no meu gabinete, em outubro, nós atendimos 357 munícipes. Está aberto para vocês aqui o gabinete. Não é minha casa, isso aqui é a casa do povo. Horário do quê? A hora da votação eu vou falar. Muito obrigado.